Aquele retorno ali do limite da Avenida Padre Cícero, precisa com o jeito de ser repensado, replanejado. Ali está sendo uma gambiarra para o nosso lado do município do Crato. Você vai fazer um retorno ali para o sítio São José, você tem que ir ao Juazeiro, percorrer duas quadras ou mais para poder voltar e entrar ali na Avenida Geraldo de Melho. Então, nós já solicitamos desde novembro do ano passado, várias vezes, o estudo sobre retornos, retornos novos ali na Rectifica Santa Luzia, Reginaldo. Para você ter uma ideia, a gente só pode entrar com o Muriti, não pode fazer o retorno 180 graus. E por que que lá no Atacadão nós podemos fazer o retorno de 180 graus? Se é quase a mesma coisa e o movimento do Atacadão é maior do que o movimento do Crato. Nós temos vários conjuntos, o Filemão do Milão Verde, o Barro Branco, o conjunto Mons. Montenegro, desce ali na Baldua do Bizerra, desce na Carolé, para fazer o retorno para voltar para o centro do Crato. E não consegue, porque não existe. Então você vai lá na rotatória e volta. Está aumentando o tráfico, está aumentando por causa do Colégio Farias Brito, a vida do Colégio Farias Brito aí, que foi uma importante aquisição do nosso município. Tem o FCA ali no Muriti, tem várias empresas ali e a gente necessita de vias alternativas. Então é importante que o Açop venha, o Detran venha fazer os estudos e melhorar cada vez mais o trânsito daquela avenida.